E aí rapaziada, tá começando mais um videozinho aqui hoje Estamos preparados lá, vamos trocar o óleo do Sky Aqui tem 9 litros, rapaziada Você com certeza não vai usar tudo isso aí Né, Diapê? Olha o nariz dele escorrendo, rapaziada Chega essa época do inverno, nariz escorrendo direto, né Diop? Você liga no quartinho da bagunça aqui, meus pneus já estão no jeito Olha esse quartinho da bagunça, rapaziada Os pneuzinhos já estão no jeito aí, né Diop? Pra poder correr Já comprei todos os pneus aí, 2, 6, 5, 35, 18, novo Vou usar um jogo Acredito eu que não vai dar um jogo só Mas vamos usar isso aí mesmo e vamos brincar só um pouquinho Acabou, acabando, acabou o pneu, acabou a brincadeira, né Diop? E vamos hoje trocar o óleo do Sky Já estava chorando aqui, cara Não pode nem deixar ele um minutinho E ficar grudado o tempo inteiro no pai, né? Então primeiro de tudo a gente vai comprar Olha lá, Diopi Não pode deixar ele ali Olha lá Então primeiro de tudo a gente vai comprar o óleo box Que é como se fosse uma caixa que guarda o óleo O óleo, olha que óleo Que porra de óleo é esse negócio? O que guarda, o que joga o óleo Sem demência O óleo velho, né rapaziada? Porque tá demais, né? A gente joga o óleo velho fora E aí sim Coloca o óleo novo, demorou? E pra quem pergunta o óleo Eu vou usar esse óleo aqui 10W50 da Castrol Tá ligado? Esse aqui também é 10W50 Na verdade eu tinha comprado Uma dessa aqui que é de 4 litros E outra dessa aqui Só que a galera veio falar pra mim Que não vai dar Porque acho que o meu carro tem um óleo cooler Então é isso aí rapaziada Comprei Cada uma tem 4 litros 8 litros, 9 litros E não vou nem usar esse aqui Vou usar só essas duas aqui Vai ser uma dessa E acho que 2 litros Eu acho que vai ser 6 litros Demorou? Então vamos lá comprar o box lá O GoProzinha já tá aqui no jeito Vou colocar lá e vambora, hein? Leuzinha agora com só um pouquinho Top de linha Deixa eu estalei aí Galera que não viu aí Só clicar no link aí embaixo aí Aí olha só rapaziada Opa, deixa eu abaixar aqui E é o seguinte, mano Eu comprei as molinhas esportivas Pra colocar desse Prius já, velho Vou fazer um videozinho também Disso aí Colocando a mola no Prius Ora, por enquanto não é tão necessário Colocar a mola esportiva aqui Mas eu já comprei a mola Já deixei no jeito Tô esperando ficar um pouco mais verão Verão não Tô esperando ficar um pouco mais quente, cara Que tá muito frio ultimamente Tá um frio do caramba Não dá vontade de fazer nada Quando sai um solzinho assim É a hora que você Quer sair da toca, como diz, né? Então vamos lá E mais pra frente Vai sair o videozinho desse aqui Colocando a molinha esportiva no Prius aí Ensinando a galera Mais ou menos como que faz aí Sem essa de cortar a mola, rapaziada Não vamos cortar a mola não, mano Vamos fazer um esqueminha aí Tem um jeito que esquenta a mola também Pra poder diminuir ela Mas cortar a mola é muito perigoso Terminou? Vamos que vai Chegamos aqui já na loja aqui, ó E olha aí Tem todo quanto tipo de olho aí, ó 10, 30, 10, 40 Ó, tá vendo? 10, 30, 5, 40 Esse que eu tô usando é esse aqui, rapaziada O valor é esse aqui, tá ligado? É claro que eu consegui mais barato Mas esse aqui pra mim ele é bom, ó É sintético Tá vendo aí? Esse aqui está pra vocês verem aí, ó E quebra um galho e ele é barato Não é um olho caro, sabe? Aí tem outro tipo de olho aí também, ó Aí, ó, aquele pequenininho que eu comprei também, ó Tá aqui, ó Tá bom? O bagulho que coloca na gasolina O negócio que coloca no óleo Isso aqui é como se fosse um Militec, ó A grossura dele Grosso pra caramba, cara E é o que eu vim comprar aqui É isso aqui, ó Tá vendo? É um box de óleo Essa caixa aqui, ó Olha como vocês verem Abre ela, coloca certinho Esgota o óleo do motor Tá vendo? Esgotou o óleo do motor na caixa Amarra aqui certinho Fecha a caixa E joga fora no lixo com algum Tá vendo? Por isso que é feita essa aqui, ó Essa caixa é pra isso Então eu vou comprar essa caixa aqui Acho que não vai comprar esse negócio aqui não Vou jogar direto mesmo meu óleo lá Não vai comprar esse negócio aqui não, tá vendo? É isso aí E vamos comprar e vamos voltar lá Correndo pra poder fazer em comparação Apaziada, confesso pra vocês Que já usei esse óleo aqui Pra colocar no câmbio, cara Esse óleo aqui, mineral Os caras usam nas máquinas agrícolas, sabe? Coloquei uma vez no câmbio Estourei o câmbio Não sei se é focado ou óleo Mas eu já estourei o câmbio com esse óleo aí Vamos embora que bora Aqui tem uns negocinho aqui também Fiz um vídeo aqui pra galera aí também Só entrar no canal aí, rapaziada Aquele vídeo lá Com o bagulho de porta Porta-copo, tá ligado? Tem aí, pô Entra aí nos históricos do canal aí Tem uns vídeos aí Assiste aí, olha isso aqui Esse esqueminha aqui, ó Também mostrei lá Aproveitar também Vou pegar um saquinho de luva aqui, ó É sempre bom ter A gente sempre deixa essas luvinhas guardadas no carro E aí usa direto E vamos Esse aqui é Tênis de Bico de ferro Já está aqui a caixa Do óleo Certinho E primeiro de tudo Vamos arrancar Olha lá Bora Primeiro de tudo Vamos arrancar O para-choque dianteiro Isso aí Vamos tirar fora Só puxar aqui, ó Facinho, rapaziada Carro de drift Não tem muita enrolação Facinho Vamos desconectar aqui Que é a seta, né Deixar fora a seta aqui Que nem precisava, cara Já desconectou dali mesmo E aí Tirar fora o prato agora aqui Bom, rapaziada É o seguinte, ó Eu estou pensando em esgotar o óleo Eu vou esgotar lá embaixo, né No bujãozinho E vou esgotar o óleo por aqui, cara Vou soltar aqui Ele vai esgotar o óleo Que tem aí dentro do óleo cooler O filtro eu não vou trocar Vou deixar esse filtro mesmo Então, por enquanto, é isso aí Coloquei o cavalete E, rapaziada O carro já tem uns dois meses Que não liga, eu acho Entendeu? Então eu vou aproveitar Que não está ligando Que eu não liguei E vou esgotar o óleo Porque deve estar Desceu todo o óleo É isso aí, ó Deve ter descido todo o óleo A gente vai esgotar o óleo Agora aqui A baseada é a seguinte Eu vou aproveitar Que não ligou o motor Para esgotar todo o óleo Esgotar o óleo Aqui nesse esqueminha Que eu falei para vocês E aí vamos ver E aí a gente coloca Vai colocando aos poucos 4 litros Eu tenho certeza que dá Agora Com o óleo cooler Eu não sei Talvez Pode ser que dê 6 litros Talvez Eu não sei Não dá para garantir nada Mas o óleo tem para caramba ali 8 litros Então vamos que vamos Aí, rapaziada Vamos soltar aqui Do bujão Né Vamos soltar o parafuso Do bujão aqui Aquela caixa que eu comprei Eu vou colocar aqui Para poder esgotar o óleo Vamos esgotar o óleo Inteiro daqui E depois a gente esgota Daqui do óleo cooler Né, John? Tá, conta o sol Não dá para ver E aí vamos que vamos Olha o câmbiozinho Novozinho aí Do Gtearo Meu parceiro Catiu Tá sumido aí Que arrumou para mim Já é o segundo, rapaziada Segundo câmbio do Gtearo Que foi para o pau Não é porque Que é do Gtearo Que não quebra não O bagulho quebrou Na primeira bota Não acredita? Então vamos quebrar Abri a caixa lá Aqui dentro Tem tipo uma espuma Tá vendo? Que na hora que você Abre o óleo Esgota o óleo Ela suga esse óleo E aí você pode jogar No lixo normal Entendeu? Né, Jopi? Já está na pegada Aqui ajudando Se liga só rapaziada A cagada que eu fiz Eu não tinha tirado O macaco A caixa não dava Para colocar Embaixo certinho ali Escorreu no chão Aqui ó Agora tirei O macaco Coloquei um concreto ali É porque eu só tenho Um cavalete O outro cavalete meu Perdeu Então não faça Essa cagada aí Coloca no cavalete Arranca o macaco Para poder soltar O bujãozinho ali Baseada Uma dicasinha boa Aqui para vocês Tá vendo Essa Essa roelinha de cobre Procura Olha a ventania Cara Toda vez que eu vou filmar Começa a ventar Essa roelinha de cobre Aqui mano Procura limpar Ela bem Sabe? Tanto aqui Como no cartel Lá sabe? Deixa bem limpinho Para não vazar Óleo nenhum Depois que você colocar Não dá dor de cabeça Para você depois Entendeu? É isso aí Já coloquei Já aqui Vou passar um Um pato crena Aqui para poder limpar Bem Ver se não estava Com nada Já era rapaziada Essa parte Já era Agora vamos para a parte Do óleo cooler Rapaziada Vou soltar o óleo Do óleo cooler Por aqui Eu confesso para vocês Que estou com medo Velho Porque eu não sei Como foi instalado O óleo cooler E não sei cara Já pensou Eu solto aqui Acaba espanando Alguma coisa Ou já está espanado Sabe? Vamos ver Vamos soltar aqui Espero que não tenha Muito óleo Nada sabe? Exagerado Só bem pouquinho Só para esgotar mesmo Esgotar o que tem O excesso mesmo aqui Aí já era mano Vamos ver Ó Tem óleo aqui rapaziada Está pegando aí ó Então vamos esgotar O que tem Ó E aí vamos colocar óleo Tudo novo Depois não esquece De colocar o velho da rosca Com certeza Certinho né Para acabar Não dando Não meia hora Da depois Na sua frente Nossa rapaziada Olha como eu sou burro Eu soltei aqui Tinha um bujãozinho ali Ó Para poder soltar Mano Nossa Olha aí Que caralho Burro para porra Mano Agora fazer o que? Essa câmera minha Aqui é fogo Desliga sozinha Tudo doideira Tudo doideira Já mandei as duas vezes Lá na GoPro Lá Fala que está tudo beleza Então deixa quieto Mas olha lá Vacilação mano O bujãozinho está ali Era só soltar o bujãozinho ali E esgotar o óleo Vou colocar tudo de novo Vou passar o velho da rosca Arrumar a bulezinha Limpar Para não ter nenhum vazamento Colocar todas as mangueiras de volta E aí eu arranco o bujãozinho lá Aí rapaziada Esse aqui foi o óleo Que saiu do carro aí ó Preto pra caramba Fiz uma lambrequeira Tudo aqui ó Sujou tudo Vou ter que amarrar essa sacolinha E aí eu posso jogar no lixo normal Entendeu? Vou limpar ali Que lambrecou tudo aqui ó O chão inteiro Olha lá Mas tá bom Aí eu vou jogando Olha aos poucos 4 litros Eu tenho certeza que vai Coloco 4 litros Funciono E vou jogando mais um pouquinho Baseada Já tirei a vareta uma vez Limpei Vamos tirar de novo aqui E se liga só Tá no nível Cara Você acredita mano? Como que pode Só no olho Tá no nível Olha lá Caralho Quem falou Tem um brasileiro Barulheira aí ó Vai passar um barulhento aí Olha lá Fazendo barulho Rapaziada Vamos ligar o carro Lembrando que tá Dois meses parado aqui É perigoso Ele bater um pouquinho Porque tá Tudo seco Os tuchinhos ali Vamos bater E funcionar Vamos ver o que vai dar Ele vai jogar o óleo Vamos verificar Pra ver se Os terminais Não tá vazando Nada de óleo Beleza Fazendo Caiu o óleo Até aqui Cara Ah merda Uma lambrequeira De óleo Rapaz Deixa funcionar Um pouquinho Correr esse óleo Entrar o óleo No óleo Curando aqui E a gente vai fazer Mais uma outra Checagem ali Pra poder Completar mais um pouco Eu coloquei Uma dessa inteira 4 litros E acho que deve ter Colocado mais Um pouquinho Desse aqui Então deve ter 5 litros Eu acho Por aí Vamos deixar funcionar Um pouco Encher o óleo Cooler E aí a gente Olha de novo Pra ver lá Faz mais uma Checagem Pra ver Quanto que tem Turou Belezinha Funcionando Vem com o pai Não tá vazando Nada pelos terminais Tudo beleza Bom rapaziada É isso aí Vamos encerrando O vídeo por aqui Tá no nível Olha Eu já olhei Tá certinho Antes do dia Que eu correr Dá uma olhadinha Pra poder ver certinho É isso aí mano Vídeozinho rápido Não vai dar pra dar Um rolê com o carro Hoje rapaziada Eu não tirei a placa Emprestado Cara Não sei a galera Estados Unidos aí mano Eu vejo o canal aí Do Kaique Tá ligado Que ele comprou A carretinha lá Mas eu sou doido Pra ter uma carretinha aqui Cara E nós aqui no Japão Aqui é meio complicado Você vê que ninguém Usa carretinha aqui Deve ser muito caro Comprar uma carretinha Eu tava olhando O valor é caro E além de ser caro Você tem que tirar Uma outra carteira De habilitação Que te libera Pra você andar Como se fosse um trailer Uma carretinha aqui Vai ser como se fosse um trailer Então a gente precisa tirar Outra carteira de habilitação A carretinha tem que ser Certificada certinho É como se fosse um documento É como se você tivesse Um outro documento A carretinha tem que ter O documento Tem que ser emplacada Então é complicado Aqui no Brasil também A carretinha também Tem que ser emplacada Eu tô ligado nisso aí Só que puta Aqui é muito mais rigoroso O carro tem que ser Com mais cavalaria Do que o carro Que você tá puxando Vamos supor Não dá pra mim puxar O Sky Com o Prius Não dá cara Tem que puxar o Sky Com alguma caminhonete Talvez eu acho que Creio eu que é raro Talvez dê pra puxar É o peso que importa Vamos supor Se o carro tiver Uma tonelada e meia O outro carro Que eu tô puxando No caso O carro que eu tô usando Pra poder puxar Tem que ter no mínimo Duas toneladas E é isso aí Não ficando com o vídeo aí Não esquece de deixar o like Tá ligado Se curtiu o vídeo aí É isso aí rapaziada Skyzão Tá como Mais pra frente Vai vir mudanças aí Consegui ir lá GK Gandolfo Vai fazer o esquema Da Fender Lá pra mim lá Mandei lá pra eles lá O Igor foi pra lá Mandei o Fender Lá pra eles Eu ganhei um Fender De um camarada meu aí E assim que ficar pronto Rapaziada Vocês vão ver Também tem a molinha Pra colocar no Preus Que eu já comprei E Até o próximo carro Música 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 Música